Eu queria fazer algumas considerações muito rápidas acerca, primeiro, no que diz respeito à área de atuação do Ministério, o que o VOD e toda essa demanda por vídeo dentro da internet impacta no transporte, no tráfico de dados das redes. A gente está com algumas previsões que dizem do tipo, previsão também é muito livre e tudo isso pode mudar, mas se fala de 2014 a 2019, 7 bilhões de DVDs por mês vão estar navegando, transitando na internet, o equivalente. O tráfico de VOD sobre IP em 2014 já representou 23,6% do total do tráfico IP global. 5,1 vezes o tráfico do IP VOD de consumidores na América Latina, vai crescer isso. Já cresceu 68% em 2014, o Brasil tem uma participação expressiva. Também a questão de 8% do total do tráfico IP dos consumidores em 2014, vai chegar a representar 16% em 2019, então a gente vai dobrar isso na América Latina. A receita, R$ 509 milhões para R$ 1,8 bilhão, isso no Brasil, 33% da receita estimada para 2018. 29 plataformas de VOD e OTT em operação no Brasil. E a questão, no caso do Netflix, mais um benchmark sempre falando, 69 milhões de usuários e 3,9 clientes pagantes na América Latina, no final de 2014, e o total de 6,5 milhões de usuários S-VOD na região. E parece que já superou bastante essa marca esse ano. Bom, então, colocado isso, a gente vê que não é só uma discussão do campo do audiovisual que está em jogo. A gente tem que fazer uma discussão olhando a economia digital como um todo, olhando que a estrutura de distribuição de conteúdos do Brasil dá conta e a demanda por vários tipos de conteúdos ofertados que o brasileiro tem. Eu falo do vídeo em si, que é o objeto aqui, mas a gente está falando também do mercado fonográfico, também de games e também de livros. Tudo isso que é digital e que tem modelos de exploração comercial muito semelhantes e serviços ofertados de forma muito semelhante. Um pouquinho antes disso, eu queria falar da abrangência regulatória em relação às competências de todos os órgãos e destacando algumas questões. Na lei do SEAC, o artigo 2º define quatro questões que são importantes aqui no debate, eu diria. Que a distribuição vai se dar, o conteúdo que for distribuído por meios eletrônicos quaisquer, próprios ou de terceiros. Então, o avanço realmente é na ponta, digamos assim, da distribuição. Na definição de empacotamento, é atividade de organização desses conteúdos em última instância. Então, também estamos lá na ponta. Apesar da lei tratar de dever por assinatura, que é a distribuição. No caso de vídeo por demanda programado, que é o que a gente está falando, são os canais organizados para aquisição avulsa em horário definido pela programadora e canais de venda avulsa, no inciso 15º, 15º, os canais organizados para aquisição avulsa por parte do assinante. E, no parágrafo único do artigo 9º, atividade de programação e de empacotamento são objetos de regulação e fiscalização da agência a partir da medida provisória 2228. Já na LGT, a gente tem o artigo 61, que vários de vocês conhecem aqui, onde se fala que o SVA é tudo aquilo que acrescenta novas utilidades a uma rede de telecomunicações relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações. Então, aqui já começam as zonas de sombra de um conteúdo audiovisual digital. Ele tem movimentação, ele é armazenado, ele é apresentado, ele é recuperado dentro de um serviço, de um sistema. E, nesse caso, daí, de outro lado, fala que a Anatel cabe regular os condicionamentos, assim como o relacionamento entre prestadores de SVA e prestadores de serviços de telecomunicações. Então, acho que está claro que a gente tem um imbróglio regulatório para tratar isso de forma, dentro do governo, pelo menos, e no Conselho Superior de Cinema, de forma unificada, de forma paralela, sem uma coisa estar acima da outra ou excluindo a outra. Por quê? Porque a gente tem modelos comerciais que não só os objetos são diferenciados. Então, eu falei, a gente tem música, a gente tem games, a gente tem filmes, tem seriados, tem documentários, tem emissoras de televisão entrando com sua programação no ar via OTT. Mas a gente tem uma exploração comercial diferenciada. E não só comercial, às vezes, sem fins lucrativos, misturado com comercial. Então, a gente tem compra-avulsa de título em catálogo, disponibilizado na prateleira, tanto de uma loja online ou do canal de venda de um operador de TV por assinatura. A gente tem compra-avulsa de canal ofertado pelo operador em qualquer plataforma, assinatura de serviço de pacotes de canais programados, assinatura de serviço individual programado, assinatura de serviço por título. E, para coroar o pântano regulatório, a gente tem uma oferta free ou freemium de algumas das modalidades acima. Então, a pergunta é como regular algo que é oferecido gratuitamente, mas também vem com uma oferta paga, ou seja, com fins lucrativos. Como é que a gente separa se esse serviço vai ofertar, às vezes, esse primeiro conteúdo de entrada gratuito e depois os outros? Então, eu quero lançar perguntas aqui, eu não vou poder ficar para o debate, vai ser chato isso, mas as questões transnacionais, o Ministério das Comunicações, o ministro André Figueiredo já deu entrevistas, ele está há menos de dois meses no cargo, o ministro Bezoini já tinha dado entrevistas também, todos os assuntos de regulação da internet, o ministério entende que devam ser tratados em esferas internacionais. Precisamos achar locos para discutir a desterritorialização da discussão toda de internet em alguns espaços internacionais. Quais são eles? Ainda não se sabe, talvez eles estejam a ser construídos, mas organismos onde tem um espaço de forma multilateral, os estados nacionais, mas também as empresas e a sociedade. Justamente para discutir questões que a gente já viu no marco civil da internet, a gente viu no caso Snowden, como territorializar, como ter jurisdição local de algo que está distribuído em qualquer lugar do mundo, pode estar. Então, a gente tem também, além disso, resolver transnacionalmente a dispersão desses mercados, então a gente tem operadores de TV para assinatura, a gente tem os OTTs, só que a gente tem fabricantes de equipamentos que possuem lojas que também distribuem serviços desse tipo. Tanto já encapsulam, digamos, os existentes, mas oferecem os seus também. A questão do licenciamento do conteúdo de forma transnacional, os produtores independentes, até onde eu sei, não sei se tem alguém aqui da BPITV, estão reclamando de como fazer contratos onde isso possa ter um efeito já no aproveitamento que o OTT vai dar no exterior aos seus conteúdos. Em geral, isso é feito de forma picotada e eles gostariam de começar a discutir isso de forma unificada. A discussão pertinente, mas muito delicada, das vitrines ou das cotas nacionais para esse acesso no Brasil, que foi o que a Rosana nos mostrou, que a gente está conhecendo pela Ancine lá no Conselho Superior de Cinema, mas também no exterior, como é que se daria a projeção do conteúdo brasileiro no exterior e como, já que a gente não tem como obrigar que isso aconteça no exterior, como negociar, como ter uma relação que possa ser de ganha-ganha para o produtor nacional. E o fato gerador da Condecine, por exemplo, no caso da questão dos conteúdos freemium, que eu falei, como é que ele é gratuito, mas ele é vendido, uma parte depois passa a ser vendida. Então, onde é que incide a contribuição? E, por fim, indo muito além do VOD, do VOD, eu queria falar de bases que a gente deveria discutir dentro do governo ou fora, aqui no Brasil, para esse futuro desse mundo ATT voltado à entrega de produtos ou serviços de conteúdos digitais. Eu não vou me fixar só ao vídeo, queria incluir aí serviços como Spotify, Deezer, serviços de música também e de games, como são algumas plataformas online de games. Lei flexível ou regulamentação infralegal, a gente tem que discutir isso, em alguns casos a regulamentação infralegal pode resolver, ou lá no Conselho Superior a gente tem que chegar a uma conclusão, se é importante enviar uma lei ao Congresso. O tratamento de serviços congêneros, que foi essa questão que eu falei, da música sob demanda, por exemplo. A discussão de regular versus matar a inovação ou provocar paralisia em alguns investimentos estrangeiros, a gente está num momento de retomada do crescimento, a gente precisa atrair investimento para o Brasil, e sem matar a inovação. Porque, quando a gente entra em dual visual, a gente vai para cima de software, a inovação se dá, inclusive, sobre leis diferenciadas, do ponto de vista de propriedade intelectual, de propriedade industrial. Então, não necessariamente as coisas são as mesmas. O estímulo à coprodução de conteúdos digitais, eu acho que todos esses investidores que estão no Brasil, e daí a proposta da Ancine já está trazendo essa discussão importante de financiamento, a coprodução, formas que os OTTs, os novos serviços, possam entrar aliados do produtor brasileiro, nesse sentido. E, coroando tudo isso, o governo vem discutindo, desde o começo do ano, uma estratégia brasileira de economia digital, onde, mais uma vez, esse é um elemento, a regulação da internet é um elemento, mas o fomento à produção de conteúdos, criar no Brasil uma indústria pujante e não perder esse bonde da indústria de software coroada ou mesclada com os conteúdos audiovisuais e conteúdos sonoros. Eu acho que é o grande desafio, não só para o governo brasileiro, mas para as empresas brasileiras, entenderem que software audiovisual já são a mesma coisa, no sentido de que um precisa do outro, do ponto de vista de alavancar esses novos serviços, e que o governo não pode enxergar uma coisa ou outra só. Ele precisa atacar isso de forma coordenada e integrada. Era isso. Obrigado. Obrigado.